Nossa, Lã chato! Eu caí ali, lá vai ser o fervor, tenho certeza que lá vai ser o fervor, lupa ainda, nossa, morrer logo já. Dormido do lado, não adianta não ir bonzinho você ficar. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. . 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 Se você conhecer, They just must recognize the Körper, They are surging on the signal It has a lot of freedom Going forward They are on the ground Bote em iguasinho Leaves Não! Que cara chato velho Que cara chato Ui caramba Ai me pegou de sus Esse bagulho Nossa! Evaporado essa distancia Mas esse cara ai de cima é chato na moral velho Devo perceber que esse cara é chatão mano Muito chato velho Ele ta plantado ai até agora Vou até comprar um vant Solicitando o recon Aqui é falcão 310 Alto em classe Vant iniciando o sobrevul Parece que esse cara ta lá em cima também plantado na do outro lá velho O outro ta no prédio Verge ali Oh meu deus do céu Olha esse cara jogando Esse cara é triste Vou falar pra você meu cria Nossa senhora velho Vant quase sem combustível Retornando para reabastecimento Solicetando o recon Aqui é falcão 310 Alto em classe Vant iniciando o sobrevul E a desculpa que eu fiz agora pra mudar Ah foi da conversa aqui certo Dois vezes eu fiquei Prédio Boa linha Dois vezes Boa linha Pra desde o meu Boa linha Boa linha Na moral, não? R$1,00 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 Vou pegar minha caixa, mano Olha esses cara aí, na moral, a gente tá pegando o meu dot, velho Tá caindo o meu loadout? Nossa, let's go, velho. Vant, vim aqui com a cima. Tentar o vant até. O cara vai vim louco, eu não tenho certeza. Vamos só pegar essa caçada. Tinha cara tratando aqui perto, né? Cara tratando ali perto. Ai, caramba, velho. Para de travar, mano. Seguindo por aqui. O cara tratando ali perto, velho. Eu preciso pegar a pole position. Em cima do azul para ver se eu pego a visão desse cara, mano. Que eu não tenho a visão dele ainda. Olha lá, ele tá tratando ainda. Tem cara de carro chegando. Ele tá tratando com o cara da esquerda, mano. Olha lá, o cara de carro para aqui no meio da rua. Ficou em choque. Seguindo. Seguindo. Os caras lá da frente, eu vou buscar o dinheiro desse maluco primeiro. Eu vou, como já usamos sensor, né? O cara do carro parou ali embaixo, quer dizer que tem cara ali, então, certeza. Se ele parou ali, é porque tem cara, né? Me vi, velho. Me vi. Please, please. Estou acertando o recon. Aqui é a calcão 310. Alto e claro. Banque enviando de um brevouro. Meu Deus, velho. Esses caras não treta, mano. Ou dá cara para mim e dá bala. Por favor. Olha isso. Banque quase tem comigo e retornando a se arraia bastante bem. Tem bala aqui debaixo? Vou pegar a paliposição aqui em cima, mano. Ele tinha tomado bala debaixo, eu acho. Tinha o cara lá atrás também. Tinha o cara lá atrás também. Não. Olha esse cara jogando, velho. Olha esse cara jogando, que nojento, mano. Meu Deus, velho. É sério isso? Mano, como tem bot para jogar isso aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Na moralzinha mesmo. Como tem bot para jogar isso aqui, cara. Na moral. Cê vai ruxar muito nesse cara, meu amor. Cê vai ruxar muito nesse cara, meu amor. Esse cara jogando Forte inimigo acima 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 Forte inimigo acima